Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Victoria 3 aqui no canal do Aki, mas por aí tem vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha, mas pra continuar, galera, o que eu preciso? Eu preciso que você desça aqui, deixe aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho, fique por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, pra que a gente consiga avançar na série, tá bom? Então faz isso aí, porque é nóis. Galera, é o seguinte, no último episódio nós conquistamos aqui o Vietnã, tá? Conquistamos Camboja, e agora estamos numa guerra contra Ming, que eu não sei se a gente vai conseguir vencer essa guerra, mas nós estamos aqui tentando, tá, galera? Uma das coisas que eu gostaria de fazer seria melhorar a relação com a Alcia, que não tá das melhores. Ok, deixei, melhorando. Perfeito, então a gente tem que atacar a King aqui, mas eu tava prestando atenção numa coisa, galera, até não me lembrava disso. A gente tem aqui bala, a gente tem nau de guerra, temos artilharia, e nós temos, deixa eu ver, construções, nós temos uma fábrica de bala sendo construída aqui, tá vendo? Uma fábricazinha de bala sendo construída aqui. O que eu quero fazer, galera? Eu quero vir aqui no meu exército, na parte de construções, desenvolvimento, e eu quero trocar eles para infantaria escaramuçada, escaramuça. Essa infantaria aqui é muito mais forte que a infantaria de linha. E por que eu tenho que fazer isso, galera? Bom, Ming, infelizmente já tem infantaria... Bom, aqui tá irregular, mas tem alguns lugares que as infantarias estão regulares, tá certo? Olha lá, ó, infantaria de linha, infantaria normal, certo? Então se a gente atacar eles com a infantaria comum, vai dar ruim, tá? Vai dar ruim. Então não dá pra fazer isso. Eu gostaria de desistir de quê? Patrulha o litoral, ok? Não, nem gostei. What the hell? Volta com boio. Eu quero que você, na real, ataque com boios. Aqui. Ataca com boios ali enquanto a gente troca a nossa infantaria, tá certo? Vamos dar uma olhada. É, tá faltando bala. Alguém me vende bala? É, por enquanto o mercado britânico poderia me vender. Vamos comprar deles. Vamos comprar aqui do espanhol também, que dá uma grana. Ih, você. Eu só não quero ficar negativo, tá? Só não quero ficar negativo. E outra coisa, a gente tem que valorizar a nossa empresa. Nossa indústria. Dela. Cadê? Tá aqui, ok. Tá começando a contratar, tal. Vai começar a produzir. Tá ótimo, né? Tá faltando chumbo, ok. Então a gente tá... Ah, bem lembrado. Vamos aqui nas construções, na parte de obras. E vamos fazer o seguinte, galera. Subir um desse, um desse. Um desse, um desse. Um desse, um desse. Um desse, um desse. Eu quero intercalar esses caras. Pronto. Só que eu quero, primeiramente, fazer nossas ferrovias, que de fato estavam sendo feitas. Não acho que eu preciso de tanta siderurgia. Deixa eu até olhar isso. Aqui, tá faltando 33, só. Bom, vou utilizar um pouquinho mais, porque eu vou fazer nossas indústrias automotivas, né? Depois tem campo madeireiro aqui e os estaleiros. Tá ótimo. Então, isso que eu quero fazer, pessoal, é vir aqui na parte rural e eu vou trocar todas as nossas madeireiras pra produção de madeira dura e isso aqui pra usar o transporte ferroviário. Tá certo? Legal. Vai faltar madeira? Vai. Só que madeira é mais fácil de repor do que madeira dura. Tá certo? Legal. E por que que eu fiz essa troca aqui também dos meus soldados, pessoal? Bom, basicamente é pra eles ficarem mais fortes. Tá? Pra eles ficarem mais fortes. Então, a gente faz essa troca, a gente tem que esperar um pouquinho, porque no quartel aqui esses caras precisam... é que repor mesmo ali, né? Armas e tal. No centro de conscrição, eu acho que eu não consigo colocar isso aqui ainda, senão vou ficar devendo demais. Deixa eu até olhar isso aqui. Talvez eu consiga. Quantas balas nós vamos gastar? 44 munição. Ah, troquei. Troquei. Vamos ver se a gente consegue tancar, galera. Se tancar, se a gente conseguir pegar a Ming, vai ser lindo. Se não conseguir, enfim, é a vida. Eu tô com muita artilharia. Ah, eu tô com muita artilharia aqui, hein? Acho que tem uns import aí que não tá ajudando. Deixa eu ver. Deixa eu cancelar essas tranqueiras aqui. Isso aqui tá 14. Uau. Não, cancela isso aqui, pô. Tá zoando. Pior que tá faltando equipamento também, né? Arma leve. Tem algum lugar aqui que vale a pena importar? Não, não tem. Mas eu também não vou abrir mão de toda a mercadoria que a gente já colocou pra importar ali, não. Então a gente não vai conseguir manter a guerra. Arma normal. Tem algum lugar? Também não. Bala. Tem mais algum lugar? Vou colocar mais 10 do mercado velicano. Cortei. Perfeito. Significa que talvez agora a gente tenha uma chance. Talvez agora a gente tenha uma chance. Vamos tentar fazer uma invasão naval. Pode ser aqui em Cantão com o Pierre. Let's go. Vamos ver se vai rolar. Se rolar tá ótimo. Se não rolar, a gente desiste da guerra, né? Nesse momento a gente tem mais ou menos o mesmo nível de exaustão de guerra que Ming tem, né? Cadê? Cadê a minha exaustão de guerra? O que que não tá aparecendo? What the hell? Cadê? Tô cego? Ai, não. Ah, tá aqui. Pronto. Estou perdendo 1.53. Eles estão perdendo 0.48. Tá bom. Então realmente a gente tem que causar alguma coisa aqui neles, senão vai dar ruim. Mais alguns dias a gente consegue invadir. Beleza. Vamos testar, né, galera? Se der certo, bom. Se não der certo, a gente sai fora da guerra. Se der certo, a gente sai fora da guerra. E começa a estruturar também. Preocupação crescente. Pequena burguesia. Tá grilada com industrialistas. Tá, eu tô limpa. Pequena burguesia. Pera aí, não. Eu estava assim. Acho que a gente queria fazer eles ficarem felizes, não queria? Oh, God. Eu queria... A gente queria esse 10% de burocracia, não queria? Eu acho que tinha isso. Não sei. Tinha surpresa. A estabilidade dessa galera. Bom, isso que se virem. Faltando chumbo, a gente tá construindo. Comboio. Negócio que tá caro. Tô tentando dar um jeito. Clippers tá caro. Porcento produtivo. Zona de interesse. Vou marcar o bonzão aí pra ele assim. Aqui. Talvez aqui. Vou fazer comércio? Acho que é uma boa ideia. A gente pega uma galera. Ok. Beleza. Tá. Tá um pouco negativo aqui, mas o que eu gostaria é tudo isso. Peraí, eu sou uma great power. Yes! A gente tá em sétimo, galera. Porra! Nossa qualidade de vida é quase decente. Nosso PIB é ok. Sétimo PIB. Cara, se a gente conseguir bater nesses caras, vai ser lindo. Opa, tá tendo uma batalha aqui. Tá, tamo ganhando. Ufa, ufa, ufa. Precisamos de navio. Precisamos melhorar nossos naviões. Precisamos de um poderio naval maior. Precisamos de muita coisa. Precisamos de muita coisa. Lembrando que isso aqui é batalha naval mesmo, né galera? Ok, ok. Navio de guerra contra navio de guerra aqui, basicamente. Deixa isso aqui. Como é que tá a parte de construção? Fica monitorando isso aqui o tempo todo. E agora eu acho que vai vir invasão. Cadê a invasão? What the hell? Ah. Algo de errado lá está só. O que? Ah. A gente perdeu a batalha naval? Será? 39 dias, 38. É. Isso foi ruim, né? Porque isso aqui aumentou muito o meu suporte de guerra aqui. Muito, muito. Porque a gente perdeu muita coisa já no suporte de guerra e tal. Bem ruim. Deixa eu ver aqui. Se a gente fosse pegar as outras coisas. Mas a King não aceita. A gente vai ter que, é fato, brigar com os caras. O motor inocente desestimula as... 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 As subsistências. Seria bom. Deixa eu ver. Tá faltando alguma coisa? Faltando armas, cara. Tá ruim isso aqui. Deixa... Vamos construir. Duas indústrias de armas. Pode ser aqui em Pernambuco? Pode. Porque tem gente. Estou aí em Pernambuco? Duas indústrias de armas. É. Somente pra armas leves mesmo. Basicamente armas leves que a gente vai construir. Dali. Tudo esses caras. Só pra suprir essa nossa necessidade. Tudo bem. 14 dias. 13. Agora vai, né? Espero que vá. Nosso exército é um pouquinho melhor agora. Me deixa feliz. Hello there. Acordo comercial com a Inglaterra. Tudo bem. Eu aceito. Não pagar burocracia pra importar ou exportar coisas pra você me parece uma boa coisa. Batalha naval acontecendo aqui. Batalha terminou rapidinho. E agora a invasão naval tá acontecendo. Vamos ver. Cara, por que que nosso ataque tá tão baixo? What the hell? Véio do céu. Vamos tentar invadir outro lugar. Vamos tentar invadir com... Com Luiz? Será? Não me lembro qual deles era melhor. Bom de defesa. Ataque interno. Limite comando. E você? Limite comando. Exploração. Uma nova surpresa. Isso aqui que tá dando na moral. Ok. Vamos tentar atacar com o Silviano. É a minha última tentativa, galera. De verdade. Então a gente vai ter que... Dar um jeito de sair da guerra. Quero atacar com o Silviano. Que bom. Porque a gente tá perdendo feio aqui. É com isso aqui limpo ele aceita. Mas do contrário ele não aceita. E eu adoraria pegar aquela grana a mais ali. Ajudaria demais a gente. Então vai ter que ser um... Um tratado... Normal mesmo. Eu acho que esses caras deveriam tá controlando mais exército. Pra ser efetivo essa invasão. Pra ser muito sincero. Vinte e três dias. Tá ok. Monitorar aqui nosso mercado. Forniture. Tá um pouquinho caro. Petróleo? A gente não tá usando petróleo. O que que a gente tá... O que que tá aqui? Fermenta industrial. Ótimo. Várias rotas em produtivos aqui. Cara, vamos cancelar isso aqui. Acho que a Estilha ali eu tenho muita... Dá uma olhada aqui. A Estilharia tá sobrando. Arma leve tá faltando. Ok. Cadê você? Tentando invadir o fronte. Mas não conseguiu. Não vai rolar. O primeiro não vai rolar. Ok. Ah... Me dá essas duas coisas. Thank you. Deixa eu aceitar. Deixa aqui pra lá. É isso aí. Thank you. Conseguir melhorar a relação com você? Conseguir. Ok. Vamos fazer isso. Áustria. A gente tá melhorando a relação. Deixa eu ver quem mais gosta de mim. Prússia. Não tá no máximo. Tá quase no máximo, mas não tá no máximo. Você. Você tá quase no máximo. Vamos botar no máximo. Tá. Então voltamos a fazer grana. Deixa eu ajustar os salários. Acho que isso aqui tá tudo ok. A gente tá perdendo uma grana. Mas tá de boa. Tá de boa. Hum... Tem artilharia demais aqui agora. Artilharia improdutiva. Vamos cancelar isso aqui tudo galera. Tá. Vamos cancelar essas rotas improdutivas todas. Vamos dar uma olhada aqui. Tá. Eu tenho artilharia sobrando. E de fato falta um pouquinho de arma leve. E é isso. E da aula de guerra. A gente vai fazer já. Mais uma rota improdutiva. Vamos ganhar. A gente já tá fazendo. E tem umas paradas aqui. Tá rolando. Ah, falta comboio. Ainda? Sério? Ah, a gente pode fazer um pouco mais de comboios, né? Ah, se eu não me engano a gente já tá fazendo os estaleiros, não tá? Bom, os estaleiros estão aqui. A gente não tá fazendo ainda. Mas eventualmente estaremos. O processo produtivo aqui não tá dos melhores ainda, né? Pelo menos estamos positivos agora. Ok. E temos o Vitiná e Cambóia. Cambóia, aqui no caso, na nossa... No nosso mercado, né galera? Isso ajuda. Como é que tá a minha infâmia? 10 pontos. Ok. Se eu fosse atacar o Equador, como que isso seria? Grã-Bretanha só. Menos 7. Então eu não acho que esses caras... Se importariam com a gente atacando o Equador, não. O Uruguai eu acho que eles se importam mais. Aqui entra muita gente. Protetora, cautelosa. Aqui entra a França, né? Aqui... França, Áustria... Aqui realmente esses caras podem me encher o saco. Mas no Equador eu não acho que eles vão encher o saco, não. Porque é gentil, protetora e gentil. 14.4 de infâmia. Hum... Ou eu guardo esses pontos de infâmia também pra fazer outras invasões, né? Por exemplo, em você. Jor. Porque eu sei que Jor, mais pra frente, vai ser bem decente pra gente. O mesmo Sião. Deixa eu olhar uma coisa. Se eu for transformar isso aqui em fantôche. Dá 33 de infâmia. Muita coisa. França aqui se incomoda. Tá. Eu preciso melhorar minha relação com a França, aparentemente. King de novo. Oh, Deus. King mais uma vez. Deixa eu melhorar o meu poderio militar um pouquinho. E daí a gente faz isso. Eu estou pesquisando nesse momento o dinamite, né? Depois de dinamite, seria interessante a gente pesquisar aqui, por exemplo, o estreamento pra habilitar fuzis pras indústrias de armamento. Isso significa que nas indústrias de armamento, eu vou poder fazer isso aqui. Que me faz um pouquinho mais de armas leves. A gente vai ter um pouco a mais de armas leves. Então, no geral, a guerra vai custar um pouco mais barato. Seria interessante que a gente fizesse alguns pontos. Portos é importante. Base naval, na verdade. Vou pegar aqui lugares onde tem muita gente. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco. Mais umas bases navais aí, porque eu realmente preciso de uma frota naval um pouco mais poderosa. O que que está sobrando pra gente vender? Tem algumas artilharias. Vamos exportar? Corta aí. Olha, é muito comboio. Aqui eu gastaria zero por Equador. Zero por Equador não parece uma boa coisa. Corta um pouco lá, só pra fazer uma grana. O que mais que a gente tem pra exportar? Nada de muito interessante aqui. Pouquinho de vinho. Aqui tá faltando clippers. Exato. Motores, motores, vagões, né? A gente já já vai dar um jeito nisso. A madeira ainda tá caro? A madeira tá controlada, só que madeira comum tá caro, né? Não, também tá controlada. Ah, então eu não preciso dessas madeireiras todas, não. Oh, crap. Eu deletei um estaleiro. Deixa eu colocar mais uma aqui. Pronto. Beleza. Beleza. Então, positivo. Tão fazendo uma grana. Querendo o nosso orçamento aqui diplomático. Vem uma bela grana aqui. Vou até ver isso aqui. Muito legal. Tô pagando uma recuperação de guerra. O Peru, ele é fantoche. Paga oito lucatos. Uma bela grana chegando aí pra gente, né? E a galera migrando também, né? O que é mais importante. Legal. Isso vai ampliando o nosso mercado. Seria interessante, talvez... Brunei. Diplomacia. Estou dando relação com a galera. Quase ninguém gostou do centro. Quase transformou você em fantoche. Meu Deus. Muita gente aqui vai se incomodar. Muita gente. Hum. Tá bom. E esse cara aqui? O maior problema, por enquanto, é a França. E ele já tá cordial. Quem é você? Vamos embora, cara. Deixa eu parar de melhorar a relação com você. Vamos melhorar com a França. What? Ele já tá no máximo? Pior que tá, cara. É a postura dele que não é das melhores em relação a mim. Isso porque o cara é o primeiro colocado do mundo, velho. O que você tá fazendo, minha querida? Galera, eu preciso de mais soldados, tá? Vamos fazer mais um soldado aqui. Ok? Deixa... Deixa eu ver uma parada aqui. Você dá menos exonção de guerra, que é ótimo. Quatro anos pra pesquisar essa parada, né? Muita coisa. Aqui tá quase lá. Os fuzis. Seis a nove semanas. Ou eu vou de produção, pessoal? Embalagem a vácuo. Vai me dar indústria de alimentos. Fazer mais alimentos. Ajuda um pouco, mas não é... Uou! Tem aquela elétrica pra rancho de gado e iluminação pública. Pra aumentar os bagunhaques. Isso aqui, vagões de tanques, vagões de aço, passageiros na ferrovia. Hum, será? Isso aqui seria muito bom, porque dá rendimento com o setor de obras. Isso aqui desbloqueia o processo de lareira das usinas siderúrgicas. Não ajuda muito, não. Não pro que a gente tá precisando agora. Na sociedade, o que a gente poderia pegar aqui, pessoal? Deixa eu dar uma olhada. Banco Central? É, não. Nada que... Isso aqui é bom, né? Ótimo, maravilhoso, mas é seis anos pra pegar. Tecnologia nível 3 ali. Então demora um pouco. Cara, vamos pegar os fuzis mesmo? Navio blindado seria uma boa. Começar a produzir isso aqui seria insano. Só que, em compensação, eu precisaria disso aqui também. E leva a guindarte pórtico. Isso aqui desbloqueia o porto industrial pra porto. Vai me dar muito comboio. Tem navio blindado e tem... Isso aqui pra base naval. De 1. Mais pra frente tem encoraçado. Isso aqui é 4 anos. Será que vale a pena? Eu acho que vale. A gente vai virar uns lobos do mar aí. É interessante. Muitas escolhas, pessoal. Pessoal, eu vou com um concreto reforçado pra pegar... E dividir o setor de obras. Acho que é a melhor opção. Sinceramente, não vejo outra opção melhor não. E talvez transformar você em fantástico também seja uma boa ideia. Porque são só nações que não se importam. A gente deveria aproveitar isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Provado aqui nos países, por isso não tá mudando. Uau, Equador, né? Eu vou colocar aqui também reparação de guerra. E basicamente isso, né? Certo. Poderia obrigar eles a... Tirar a escravidão também. Mas eu acho que não precisa. Não tem ninguém que vai do lado dela, né? Não. Eu não acho que vai rolar isso aí pra ele, não. E a gente continua queimando nossa infâmia, né? Tá tranquilo. Mobilizei pouco ali. Não precisa mobilizar tudo. Tá bem tranquilo. Legal. Vamos fazendo grana. Vamos positiva. Vamos no balanço. E... E é isso. Mas, galera, é hora de encerrar, tá? Eu vou encerrar. Preciso encerrar. Mais pra vocês comigo. Um abraço. Tchau, tchau.